Você sabia que o seu animal de estimação pode ser preso? É, pelo menos foi o que aconteceu com um cavalo em Sergipe. O cavalo foi parar atrás das grates porque deu um coice num carro. Nome, faceiro. Idade, 6 anos. Raça, quarto de milha com sangue inglês. Acusação, crime de dano ao patrimônio privado. O cavalo faceiro se meteu em maus lençóis durante uma tradicional festa da cidade Nossa Senhora Aparecida, no Sergipe. Ele deu um coice num carro que estava estacionado na praça e por isso foi parar atrás das grates. A situação aí é do meu cavalo preso em uma delegacia porque estava participando de uma cavalgada ontem e, por ironia do destino, ele deu um coice em um carro e os policiais pegou e prendeu o cavalo. A voz que aparece no vídeo é de Williams, dono do cavalo, e também quem fez o vídeo que mostra o bicho preso. Ele participava do evento, mas não estava com o animal quando o incidente aconteceu. Williams contou ao repórter Evinilson Santana que os policiais decidiram prender faceiro sob a alegação de que o dono não queria se responsabilizar pelo estrago. Não, eu não sabia quem estava montado nele. Aí automaticamente eu disse, eu sou o dono e eu estou aqui para tentar resolver essa situação. Mas ele disseram o quê? Ele disse, não, o seu cavalo vai ser apreendido, até porque você não quer dizer quem foi. Segundo Williams, ele se ofereceu para arcar com os gastos do conserto do carro, 300 reais. Mas a proprietária do veículo, que não quis gravar entrevista, não fez boletim de ocorrência. Eu fui prestar depoimento, inclusive ela também foi chamada para colocar em documento que ela não queria receber aquele valor. Até porque ela disse que no momento aqui, muitas pessoas falaram muito bem de mim e viram que nem a gente tinha a culpa e nem o cavalo. Ou seja, ela não quis receber em momento algum. Mesmo assim, não teve jeito. Pegaram e levaram o cavalo. Automaticamente, quando eu fui até a delegacia, na hora que eu cheguei lá, meu cavalo já estava dentro da cela. Olha a situação que ele está, olha a cela que ele está, o espaço que meu cavalo está. Faceiro passou a noite trancafiado em uma cela de aproximadamente 6 metros quadrados. Era o único preso daquela noite. Foi solto apenas no dia seguinte, quando o dono foi à delegacia e conseguiu a liberação com os policiais. Parece absurdo, mas existe uma explicação jurídica para o que aconteceu com o faceiro. Ele não foi preso, foi, na verdade, apreendido. Isso porque a polícia entendeu que ele era um risco aos moradores. Mas a polícia errou ao ter o deixado numa cela. O cavalo deveria ter sido colocado em um lugar maior. A atitude dos policiais repercutiu na internet e entre os moradores da cidade. Rapaz, isso aí é uma piada, né? Porque prender um cavalo... Fica essa pergunta, que culpa tem o animal? Nazaré Moraes é presidente de uma ONG protetora dos animais. Ela registrou um boletim de ocorrência contra a Polícia Militar de Sergipe. É maus-tratos, sim. E, além do mais, isso é uma aberração. Não se pode abrir um precedente. Não houve crime nem por dono de animal. Não houve crime pelo animal. Não houve crime por ninguém. E o animal foi quem pagou a conta e sofreu todos os crimes. Nenhuma autoridade quis falar sobre o assunto. Em nota, a assessoria da PM informou que o capitão Vagno Passos, que comandou a operação, foi afastado das ruas e cumprirá funções administrativas até tudo ser apurado. Faceiro já está de volta para casa. O sítio do Williams. Ele está bem, mas carrega na pata esquerda, a traseira, um inchaço. Segundo o Williams, fruto das horas que o bicho passou na cadeia. Na hora que a gente saiu, o cavalo saiu da cela. Inclusive foi um policial que tirou ele da cela. Ele já saiu mancando. Segundo veterinários ouvidos pela nossa reportagem, a contusão pode ter sido causada pelo estresse a que o cavalo foi submetido. E há falta de espaço na cela para ele se movimentar. O dono do animal faz questão de mostrar o quanto o cavalo é tranquilo. Ele provoca, mas faceiro não reage. Williams não sabe o que provocou o coice que fez o amigo ir para a prisão. Não sei nem o que aconteceu, nem faça ideia, na verdade. Até porque se trata de um animal, não tem como a gente prever. É um instinto mesmo de animal, então não sei nem explicar. Livre do xadrez, o cavalo cumpre 30 dias de licença médica. Vai ficar um mês sem ser montado. Williams nem pensou em impedir indenização à justiça. Ele agora segue a vida ao lado do parceiro de quatro patas. E pelo mundo afora, ganha fama a história do cavalo parceiro que acabou atrás das grades. Passareiольз não sei nem прав. Passareiorph reserves Como o droga, ganha fama a história do cavalo e além do cavalo. Apagão a família, ganha fama a história do cavalo. Tú, eu tô ansia, tá...